Fala Arq, seja bem-vindo ao Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a projetar softwares como um Arquiexpert. E no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre validações de arquitetura, uma importante atividade que arquitetos na área de TI precisam fazer. Então, bora lá! É que se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Fica o convite de você se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, porque por aqui a gente divide conteúdos como este com uma grande frequência. Legal? Bom, então vamos começar falando sobre validação de arquitetura. Validação de arquitetura é uma importante atividade, importante mesmo, porque ela faz a checagem, ela serve pra garantir que a definição de arquitetura, ou que um projeto ali talvez ele não tenha passado por uma definição arquitetural, mas que tenha algumas premissas. E a validação de arquitetura garante que essas premissas foram cumpridas. Então vamos aqui pro meu mapinha mental, onde eu vou explicar essa importante atividade pra você. Bora lá! Muito bem, Arck, então, validação de arquitetura. Como eu disse, o que é a validação de arquitetura? Ela serve literalmente pra gente validar se a solução foi atendida ou não. E aqui a gente gosta de fazer um link lá com o trabalho inicial, com o conteúdo anterior que a gente fez sobre assessment. Por quê? O que eu vou validar? Tipicamente eu vou validar se as variáveis e os requisitos arquiteturais, as minhas premissas arquiteturais foram atendidas. Não faz sentido, né? Eu vou fazer uma validação do quê? Simplesmente técnica, né? Bom, pode até ser que faça sentido, mas aí eu estou fazendo um QA, um Quality Assurance do meu código, que pode até mesmo ser parte de uma atividade de validação arquitetural, mas o grande objetivo da validação de arquitetura é garantir que as premissas foram atendidas. Ou seja, se a minha solução está ou não aderente às necessidades e à estratégia da minha companhia ou do meu produto que eu estou projetando. Tudo bem? Bom, e por que eu deveria executar essa atividade, né? A gente deveria executar essa atividade para determinar se a solução seguiu ou não uma arquitetura definida. Então talvez tenha se passado por uma atividade de definição de arquitetura, todo um desenho, todo um planejamento, e esse serviço, né, essa atividade vai determinar se realmente foi mesmo seguido ali o que foi desenhado. Beleza? E o segundo ponto é para determinar se a solução, né, atende ou não o universo ali de premissas, de requisitos arquitetorais, como a gente falou no tópico anterior. Então é também para a gente determinar se aquelas premissas foram realmente atendidas com a solução. Talvez a solução que tenha sido dada, ela tenha algum tipo de gap que não atenda 100%, né, um determinado requisito, uma determinada premissa. Acaba sendo um double check bem importante. O próximo ponto é quando executar esse serviço, essa atividade de arquitetura. E aí eu falo para você que muito embora seja recomendado, né, que você faça isso lá no finalzinho, antes de subir para a produção, né, nos últimos steps ali pré-produtivos, né, é possível se fazer também essa validação depois que o produto já está em produção. Para, por exemplo, determinar, né, se realmente uma solução vai atender ou não um determinado requisito, como a disponibilidade alta, a disponibilidade numa Black Friday, né. Será que a minha solução realmente está preparada para isso? Então essa atividade, ela ajuda a gente a determinar se está ou não preparada, né, para um evento como esse, uma Black Friday, por exemplo, ou qualquer outra, tá. De repente eu vou fazer uma troca de uma tecnologia, quero saber, né, o tamanho do impacto, se vai funcionar ou não, se eu vou ter algum problema de performance ou não, se vai melhorar ou não. Então tudo isso, né, a gente consegue ter de respostas e até mesmo mudança de time, aumento, né, redução de times, a gente consegue tudo isso, tá, com base nesse serviço, nessa atividade de arquitetura. E por fim nós chegamos agora aqui nos artefatos entregues. Aqui na ARC, como eu falei para vocês já em mais de um vídeo, né, nós somos uma consultoria focada 100% em arquitetura, nós temos o nosso framework, né, e nós utilizamos o que nós chamamos aqui de AV. A AV é um artefato também disponibilizado em formato de mapa mental, em geral, né, tem alguns clientes que preferem o formato ali de planilhas ou de PPTs, né, é possível também portar para esse formato, mas em geral, né, nós entregamos no formato de mapa mental e nós vamos para ele agora para você ter um overview de como uma AV funciona. Bora lá. ARC, então, essa aqui é uma AV, é um artefato, na verdade, bem simples, né, a gente gosta de artefatos em formatos mais simples porque ajuda a engajar, né, o restante do time, a ser um documento, né, realmente útil, efetivo para o propósito que ele é concebido, tá bom? Bom, neste caso, nós temos aqui algumas informações sobre a pessoa, né, que fez o estudo, que fez, né, esse trabalho de validação de arquitetura, o nome e a data, tá? É a primeira coisa que a gente coloca aqui. Na sequência, a gente coloca aqui uma motivação, né, por que que eu estou fazendo essa validação de arquitetura. E aqui a gente tem um link muito grande, né, com as premissas, principalmente as principais premissas que precisam ser avaliadas. É aqui que a gente descreve, tá bom? Na sequência, nós temos aqui quais são as preocupações das pessoas, dos stakeholders, as pessoas que têm preocupações, né, e esperam ter algum tipo de retorno com o produto, com o projeto, né. Então, a gente tem os principais pontos de preocupação e os desejos deles a gente traz para cá também para facilitar, né, o nosso trabalho de validação, para ver o que que realmente é importante aqui para a nossa validação. Bom, daí aqui embaixo nós temos a última parte, que é definitivamente a maior de todas, que é o nosso laudo. É aqui que eu falo o que que aconteceu, né, que eu dou o parecer do meu estudo, tudo bem? Então, eu começo aqui pelos requisitos arquiteturais, né, e aí eu falo aqui qual foi o requisito, né, o requisito de segurança, de manutenabilidade, de disponibilidade, de performance e por aí vai. E eu falo se ele foi atendido, inferido, né, totalmente ou parcialmente, se ele foi atendido totalmente ou parcialmente. Eu coloco aqui, né, o que que rolou com esse requisito arquitetural. Então, por exemplo, eu tenho disponibilidade, ele foi inferido, né, e era um requisito talvez muito alto, com uma pontuação muito alta. Então, eu já coloco aqui na SP, é a pontuação do meu requisito, né, de, a gente tem uma forma também de ponderar os nossos requisitos, de colocar um peso para eles, né, e nesse contexto a gente entende se aquele requisito era muito importante ou não, e se ele foi inferido ou não, tá. Outra coisa que a gente avalia são as VAs, as variáveis arquiteturais, que diferente dos RAs, né, os VAs elas não têm um peso, mas elas também impactam nas minhas decisões. Eu poderia, por exemplo, ter aqui conhecimento, né, domínio tecnológico da minha equipe em relação a uma tecnologia, né, poderia estar sendo inferido, né, totalmente, parcialmente, talvez seja uma coisa que seja só um framework, só uma versão nova, que a minha equipe ainda não domina, né, ou então não, pode ser uma quebra de tecnologia total, e aí eu estou inferindo totalmente a minha VA, né. Bom, daí depois disso daqui, né, depois de apresentarmos aqui os RAs e as VAs que foram inferidas, a gente traz as recomendações, tá. Aqui eu coloco cada requisito arquitetural que eu tenha algum tipo de recomendação, né, coloco a relevância dessa recomendação, o quanto ela é importante, né, o quanto ela vai fazer a diferença, as ações que precisam ser executadas, né, e o risco do não cumprimento dessas recomendações. Então, percebe que é um material bem chuto, bem dinâmico, depende muito do arquiteto, né, não tem aqui um documento gigantesco, né, com template, né, todo preenchido, é um material realmente muito objetivo, né, que dá muita liberdade pro arquiteto fazer o trabalho dele, a avaliação dele, e trazer aqui as recomendações dele, para que aquele ponto ali, né, de requisito arquitetural ou variável arquitetural não atendida, seja atendido, né, nesse produto. E aí a gente pode ter aqui recomendações que são aquelas mais rápidas, né, as quick wins, ou recomendações que são longivas, essas tipicamente demoram mais tempo para serem executadas. Legal é que deu pra perceber a importância desse trabalho, com ele a gente consegue garantir a efetividade do direcionamento de uma solução, de um desenho de uma solução, ou até mesmo, né, se uma preocupação é realmente válida, né, de um stakeholder ou não. Beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like pra gente, porque isso ajuda demais a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, e também faz com que a rede que você está assistindo neste momento, divida, propague esse conteúdo pra mais e mais pessoas. Beleza, Arki? Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima.